oi galera estamos aqui com mais um vídeo do canal se você ainda não é inscrito já se inscreve aí beleza se inscreve aí pois estamos indo rumo aos 20 mil inscrito galera tá e deixa seu like aí metralha like aí compartilha esse vídeo aí pois esse jogo aqui é novo feito o dia ele foi criado dia 17 do 10 mas essa atualização dele foi feita dia 30 do 10 né que é hoje então ele foi atualizado hoje e olha só concentra aqui quando eu tinha acabado do com poder eu acho que eu tava com só que eu senti não vai ter cinco quando sai do jogo fui até 100 195 de de boa né do fecha fechar aqui o site que eu não vou falar com ninguém aqui você pode escolher entre heróis ou vilão escolher um dos dois herói vilão gosto de herói não gosta dos vilões poucos gosto de vilões aí mas aí vocês que já assistiu todos os filmes aí que tinha os vilão eu nunca gostei do vilão não dava uma raiva quando eu vi eles batendo é nos heróis então vou escolher aqui os heróis vamos ver qual foi o herói que eu acabei é eu terminei no hook vocês vão pegando um tipo aqui eu tenho post que estão dando um burro mano ó vocês usam isso para bater nas pessoas e para treinar olá batendo as pessoas e para treinar vocês vão crescendo cada vez mais e vai mudando de herói olha aquele maranha maior que eu tá vendo ó ó você tenta brigar com ele aqui é claro que eu posso tomar uma surra né olha aí você matou eu com muita facilidade que ele bem mais forte do que eu claro né o nome dele é smart e tem 573 eu tô com 200 só nossa buguei buguei foi muito longe automaticamente ferro aí cara esse aí deve ser o carinho de dois mil e pouco lá é ele mesmo olá calum calum caparro só o nome do cara calum caparro nossa mano o ruim é isso galera você ser fraco mano você ser pequeno os caras vão primeiramente eles vão tudo atrás de você vamos vamos buguei mas fiquei travado aqui parado a aproveitar me mataram está bugando demais mano no começo também demora para se mexer vamos esconder ali vamos esconder ver que quer treinar um pouco ali meio escondido vou vir para cá cadê não vem ninguém atrás tomara que não vem ninguém atrás é que treininha é o que esse treininha eu tô perdendo não vai nossa mas esse cara aí vem atrás de mim pra quê fi sai daqui ó tá travando demais mano cara matou rápido o cara chato velho e por isso eu costumo criar servidores vip nos jogos que eu que eu jogo e a porque assim não dá mano os cara fica em cima o cara não quer saber treinar ele quer matar vocês porque tipo enquanto ele tá dando murro ele tá ganhando pontos né então ele vai mata você mesmo tempo vai treinando olha primeiro vocês viram esse jogo aqui primeira vez também que eu vi eu falei mano isso aqui é copa titã simuleiro ou porque ele parece muito sabe mas ó até quando ele dá soco ele vai crescendo vai mudando só que é heróis aquele lá é que se não me engano é titã né vai mudando você vai mudando as roupas vai pegando tipo armadura aquelas roupas mesmo que tem aí no roblox power drink power drink ó custa 30 robux vou comprar um aqui para mostrar para vocês custa 30 robux quando você usa ele ó você bebe olha lá 50 você viu subiu uma mãozinha vermelha ali que foi mais 50 então agora eu tô com 300 e pouco já de power 300 e pouco de power será que é só os heróis tem esse negócio colorido será que é só os heróis acho que todo mundo tem até os vilão porque ele é vilão se não me engano esse aqui é herói agora o outro lado de preto é desse vilão morreu velho cara ô louco ó muda aí tô igual a ele agora que era que é esse mesmo que eu não sei não sei mano que era que é esse não sei qual que é isso não sei que na blusa dele ó roblox você tá vendo aqui galera esse colarzinho dele aqui ó roblox olha roblox eu sou um grande herói sou um grande herói vamos ver aqui o que tem no shopping pra nós ant-man o que é ant-man pantera baton acho que é pra você virar né sem robux mano você tá louco nossa mano engasguei aqui complicou tudo o que é esse aqui maverick partículas o que é isso vamos vamos vou deixar um pressa aqui só pra ver o que é esse aqui esse só pra ver o que é isso partículas será que aquele que sai de você olha lá parece que é mano duas vezes mais power mil robux nossa os caras que ficar ricos desse jeito olha lá ah mano tipo ó você fica parado fica saindo uns efeitos olha lá ó fica saindo de você olha lá gostei 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 o que aquele carinho tava voando ixi ficou preso lá embaixo ai meu irmão galera olha lá agora que ele falou que era ele olha lá mas nem sabia que era ele eu só vi um cara caindo lá embaixo galera se você quer jogar esse jogo primeiro link da descrição só entra aí e está jogando claro né que vai estar jogando deixa eu ver se pula muito mano queria os poderes velho tá na hora desse cara atualizar e colocar os poderes né pra nós ó tô passando dos caras já hein 1,2,3,4,5 eu tô em quinto meu irmão tá com mais de 1300 pontos já aí ele tá lá em terceiro ô louco deixa eu ver se dá pra subir aqui não sobe mas aqui eu sei que sobe o que é isso aqui em cima ficou a cabeça de uma pessoa aqui foi ó vou me dar sopa nessa cabeça bugada aí vai toma toma vem eu vou pegar essas pequenininhas de pancada vem 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 aqui rapaz tá fugindo por que vem aqui cara vem aqui peguei tô na orelha tô quase matei vem pra que rapaz você quer fugir pra onde hã bugou foi ficou parada aí tô hum matei consegui eita tamanho de samurai maior velho meu irmão aí quer ver ó rodrigo deixa eu ver é ele mesmo ai mocinha meninona tá quase morrendo tá quase morrendo tá quase morrendo deixa eu derrubar deixa eu derrubar toma ajudei não louco mano por que ele cara fora desse jeito e ele tá invisível ele tá invisível pra mim mano ele tava bem ali o tempo todo nossa aqui alla galera quer tá com dois mil e pouco deixa eu dar umas pancadas na perna desse vamos ver ali quem tá em primeiro o mais forte de todos Ah, é que é do servidor, né Era pra mostrar dele todos os servidores Ele tá mostrando só do servidor, ó Eu tô em sexto Não sei porque eu tô em sexto, mano É pra ter quarto, porque os caras tá ali Quarto Era pra mim tá em quarto Olha lá, meu irmão tá em segundo Mas era pra ele tá em terceiro ali Esse rank aí tá todo bugado, mano Todo bugado Nossa, velho, a gente tá Oxe, quanta gente morta, olha Olha isso aqui, galera Olha o trondinho jogado no chão Olha lá Olha lá Tem pessoas que tá bugado pra mim, tipo meu irmão Olha lá, só tô vendo a cabeça dele voando Olha lá Pra mim que a cabeça dele tá lá voando no céu Ô, quero mudar de herói Quero mudar de herói Quero mudar de herói Vamo, vamo, vamo Quero mudar, vamo Vai Só faltava ver a mulher maravilha Mulher maravilha Cadê o Superman Olha, tem que ter uma cabeça aqui do homem de ferro Ô, louco, mano Por que bugou desse jeito? Acho que é só pra mim tá bugado desse jeito Olha Todo mundo aqui embaixo, mano Vamo morrer Ai, eu vamo morrer Deixa eu esconder aqui Antes que alguém venha atrás Vai, vai Treina, 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 treina Treina, treina Esse carro é esse ali, galera É Quantas vezes você mata as pessoas, se não me engano Ah, o Rank, eles tão levando o Rank por causa daquilo ali Entendeu? Por isso que as pessoas tão matando bastante Pra tentar pegar o Rank primeiro, né? Vamo ver o que é que eu vou virar aqui Pra finalizar o vídeo Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu like Comenta aí abaixo Ó, falta só um Manda e Poe pra mudar Vamo ver se vai mudar em 500 aqui Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com todos vocês puderem, hein Beleza? É nóis, tamo junto E até a próxima Primeiro link da descrição aí Pra você tá jogando, hein Falou É, eu não mudei de herói Tá a mesma coisa Achei que muda Falou Falou É, eu não mudei de herói Tá a mesma coisa